E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando com a Eterna Noctis, a gente está fazendo a gameplay completa e hoje a gente pretende fazer mais uma parte inteira que provavelmente está na descrição do vídeo aí ou até no título. Vamos lá? Muito bem! No último vídeo a gente atravessou o cosmo, não é mesmo? E hoje... A gente pretende usar o cristal obtido no cosmo, obtido no cosmo não né, mas o nosso cristal e acender aos céus. Para isso a gente tem que vir aqui, tá vendo? Tem uns espaços, cada espaço é um chefe que a gente derrota, a gente vai usar nosso espaço, mas antes a gente vai gastar uma grana aqui nesse cara. Vou comprar um fragmento e um ponto de habilidade. Vamos desausar a nossa ponte de habilidade. Vai! Pronto! Aumentou o dono das armas. Vamos ver, se a gente tem tudo o que precisa. Subir a escadaria real. Olha que daorinha! Uma vez os pilares ativos a gente consegue acender aos céus. Inicialmente nessa área não vai ter um troninho para sentar. Inicialmente nessa área não vai ter um troninho para sentar. Mas isso não é nenhum problema. Rapaz, talvez a gente não esteja forte o suficiente para acessar essa área aqui. Vai só como... Os bichos são bruto. Batei demais neles. Beleza. Vamos avançando aí. Apesar da pergunta que é feita. Você deseja acender aos céus e tal? Não precisa se preocupar viu? Tem como voltar. Vão que a gente já encontra esse senhorzinho. E a gente já... Pega o mapa né? Olha só que embaçado que é. Olha só que embaçado que é. O que é isso? Isso é demais. Olha só. A gente tem um de HP para escalar isso aqui. Vai ser brabo. Olha só. A gente tem um de HP para escalar isso aqui. Olha só que bom. Conseguimos passar. A gente pretende só escalar aqui. Olha lá. Já achamos um troninho. Que maravilha. Primeira vez que eu atravessei essa área. Eu achei tão difícil. Não estou achando tão difícil agora. A gente vai subir, subir. Por enquanto tudo vai bem. Ah, tragédia. Está indo para o lado errado aí. Na dúvida, é para cima que tem que ir. Eu nem sei onde a gente está. Não. Vamos lá. Meio tenso. a gente conseguiu escalar até aqui, depois de ter recuperado o nosso HP. O esquema é ir escalando. Quase, quase, hein? Nossa, nossa, vou fazer o seguinte, vou morrer para o espinho que é melhor. Pronto, derrotado um bicho. Nossa, o triste é que normalmente os danos são encadeados. Então você, por exemplo, bate no... Você bate no inimigo, ele te dá um dano, e aí não bastando isso, você bate no espito também. Ah, já é aqui. Eu acho que esse é o ponto aqui. A gente vai subir. Essa é a parte principal desse pilar. Uma vez ele encontrado... Eu não vou dizer que é só alegria, mas... Pelo menos a gente sabe onde está, né? Eu, sinceramente, às vezes... Eu não sei bem o que fazer. Ah, conseguimos. Que maravilha, hein? Subindo a parte escura... Eu vou empurrando ele. Até que foi tranquilo, né? Vamos entregar. Vamos entregar. Entregar, porque aí a gente recarrega o nosso... Recarrega o nosso HP. Aqui em volta tem coisas a serem exploradas. Mas... A gente não vai fazer nada disso. Olha isso, ó. Olha isso, ó. É só um bicho. E agora? Ó. Parkour de primeira, hein? Vamos entregar? Fica mais fácil entregar. Fica mais fácil entregar às vezes para... Recarregar aí, né? Ó. E agora? Eu acho que a gente chegou num ponto... A gente chegou num ponto... Que deveríamos ter... Ah, não, não. Não chegou, não. É um certo custo para chegar aqui, mas... Beleza. Não foi tão traumático quanto a gente imaginou Aqui tem mais um trono E esse trono, ele vem antes do chefe Olha o tanto que a gente escalou Essa parte aqui foi cruel O restante até que foi tranquilo Mas, poxa, escalamos bastante E agora, um chefe A menina da luz É uma ninja Eles tem um baita diálogo que não tem fim A única coisa que eu posso dizer Fique no meio da tela Fique no meio da tela Que é mais fácil de desviar os ataques dela Se você estiver mais ou menos no meio da tela Bom momento de acertar ela aí Quando joga esses shurikens E esse ataque dela Ela faz a Genkidama Esse ataque do shurikens É desviável Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É muito tenso Como ela grita é hora de correr A gente sobre usar bem Carregar A importância de ficar no meio da tela A importância de ficar no meio da tela Vai com o solzinho A importância de ficar no meio da tela A coisa não vai bem O que aconteceu? Derrotamos ela Meu Deus Que difícil Bastante A rainha vai esmagá-lo como um inseto Beleza Tem este rápido diálogo Ela vira luz Ela vira um tronco E aí direto para o castelo Que é a última fase do jogo Palácio da Eterna Para cá desacerto Para cá desacerto Chega A gente vai encerrando o vídeo por aqui Foi bastante difícil gravar este vídeo Estou contente com os que estão acompanhando Está dando bastante trabalho Está dando bastante trabalho Essa gameplay Está aqui E encerrar Gostou? Deixa o like e se inscreva no canal Joga o jogo de metroid com ações Deixa o comentário para a gente A gente sempre está lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Amizade